O X1 pra cima do Alex, fez uma graça o Vitinho O moleque é brabo, olha o Vitinho, vai no fundo Olha o Vitinho, linda jogada, olha o gol GOOOOOOOL Do asa Anderson Feijão Chega, chegou o Diogo, cruzou pra Lúcio Maranhão Na trave Anderson Feijão vai brigar pela posse de bola Que golaço GOOOOOOOL 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 Lúcio Maranhão vai passar o Anderson Feijão Já passa o Anderson, vem marcação pra cima dele, vem marcação do Josiel Daí o Anderson Feijão Pra pintar um golaço do Anderson de novo GOOOOOOOL 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 Anderson Feijão Que é isso Anderson Que pintura de gol, que golaço Que gol é esse Empatou e pode virar Feijão, pé na direita Espira fundo, já autorizado pelo árbitro Partiu Anderson Feijão GOOOOOOOL 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 oamiento Obrigado.